Música Salve galera do Class Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera conseguimos ajuntar todas as amostras aqui que estava pedindo 600 né, amostras em comum Dizem que há um homem lá no bar que pode estar interessado em trocar esses itens E ele está aqui galera, beleza? É o Pupilo, vamos trocar ideia aqui para ver o que funciona A gente vai trocar para aqueles bilhetinhos lá que a gente já viu como é que funciona e tudo mais Mas vamos utilizar aqui para ver como é que vem, certo? Comentem aí se vocês já conseguiram ajuntar os 600, tá? Eu estou matando bastante zumbi aí, fazendo bastante missões em live, tá? Então todos os dias live às 21 horas Vamos fazer o comércio aqui com ele Cupom enviado para a caixa de mensagens Vamos ver aqui para onde veio o cupom Opa, beleza Olha lá, olha lá, o cupom do colecionador Ele pode estar, ele fica aqui por 9 dias, tá galera? Cupom do colecionador, vamos pegar ele aqui E dá para comprar, vamos ver, essa caixa Ah, a caixa do colecionador, caixa do colecionador é essa daqui, tá galera? Vê as mochilas, mano Eu já tenho praticamente todas as mochilas aqui, ó Vamos colocar aqui em comprar Não, mostrar as recompensas, tá vendo, ó? Vem esses estilos de moto, tudo aqui, ó É que eu já tenho todos esses estilos Você pode estar clicando aí e vendo os estilos que vem, tá? Essa mochila aqui também, tá, ó Caraca, vem a mochila do crânio, mano Eu ganhei lá no... Tá bom, para mim eu acho que... Vamos ver o que vai vir aqui? Vamos clicar em comprar Então, 600 amostras daquela vai gerar um bilhete, tá galera? Um bilhete Vamos ver se vai valer a pena aqui Vamos comprar Vamos abrir Ah, eu sabia que havia a única mochila que eu não tinha, tá? E mais... Ó, recompensa extra, mais 10 ataduras Então, é isso, tá galera? Aqui é mais uma chance, né? Para a galera que não tem aqui o... Deixa eu colocar os itens aqui Opa, fecha Essas motos, né? É porque eu já tenho todas, tá? Mas é exclusivo, mano Ó, os modelos das motos aqui, ó Víbora amarela Caraca, o modelo Paladino tá aqui, galera Nossa, mano Eita, pega Ó aqui, ó Chance de estar conseguindo aí um modelo extremamente raro no jogo Vou até começar a usar essa moto aqui Que eu tinha esquecido dela Modelo Paladino, tá galera? Eu vou dizer para vocês É porque eu já tenho praticamente... Eu já tenho todas, né? Eu já tenho todas, gente Agora eu tenho tudo, ó Agora a próxima caixa que eu pegar aqui Eu vou pegar essas recompensas aqui Tipo, tampinha Essas coisas assim, certo? Para mim tá bom Tipo, não poderia ser melhor, né? Mas... Tudo bem, tudo bem O que vocês acharam? Ó, tem a caixa... Essa aqui a gente dropa no cego Mas muito bem É uma caixa do colecionador Comenta aí o que vocês acharam, beleza? Então agora estamos na luta de novo Para juntar 600 Deixa eu ver aqui Se continua Continua 600, tá? Para a gente poder estar abrindo essa caixa aqui novamente Beleza, galera? Então, se gostou aí Deixe seu likezão Para fortalecer Deixe sua avaliação no vídeo É muito importante, tá? Um grande abraço Até a próxima Até a próxima Tchau Até a próxima Tchau Tchau